Então pessoal, para quem está entrando agora no canal, deixe o seu joinha, inscreva-se e clique no sininho pessoal, que é para receber as notificações do Youtube. Valeu, um abraço a todos. Então é isso aí pessoal, mais uma videoaula super importante aqui para vocês. Nessa videoaula eu vou ensinar vocês a fazer o revestimento de gesso mestrado, as paredes já foram tiradas dos pontos. Então pessoal, a gente vai dar início ao nosso trabalho agora. Quero que vocês assistam esse video até o final, que eu mostro como fazer o revestimento de todas essas paredes que vocês estão vendo. Primeiramente pessoal, eu estou colocando a régua sobre os pontos de mestra, para que quando a gente for fazer a parede e quando a gente descolar as réguas, a quina já fique pronta pessoal. Porque quem faz a quina é a régua, entendeu? A régua que muda a quina. Então, agora a gente vai conferir a régua para ver se ela está em esquadro, entendeu? De acordo com as mestras. Mas, caso não esteja, a gente dá uma puxadinha na régua até chegar no nível das mestras, né? Do ponto no caso. Pronto, a gente está conferindo embaixo. E agora a gente vai conferir os pontos de cima, né? Que são os pontos de pronta. Pronto pessoal, a primeira régua já foi colocada, né? Essa régua tubo, né? A régua quadrada. Então, agora a gente vai colocar mais uma régua nas portas, né? Essas réguas pessoal, ela vai servir como mestras, entendeu? A gente vai sarrafiar o gesso pelas réguas, entendeu? Então, assim, aqui a parede vai ficar em esquadro e em pronta, entendeu? Colar mais uma mestra nessa outra parte da porta, né? Onde vai pegar a porta, porque quando a gente descolar, as quinas vão ficar 100% prontas. Pronto pessoal, agora a gente, com a régua cantoneira, a gente confere, entendeu? Pelos pontos de mestra. Sempre pelos pontos pessoal, para a parede ficar em esquadro e em pronta, entendeu? Para não ter erro. Essa régua pessoal, que eu estou usando aqui, é a régua cantoneira. Ela é a régua que a gente vai sarrafiar. Essa régua tem um tamanho de 2 metros. A numeração dela, caso vocês queiram comprar, é 2 polegadas, 1.8. Vocês vão encontrar ela, pessoal, em loja que vende esquadrilha de alumínio. Pronto pessoal, a gente vai colocar um pouco de gesso por trás da régua, que é para a régua segurar, para ela não correr o risco de soltar na hora da gente sarrafiar, entendeu? A gente limpa aqui o excesso, para a régua não bater na hora da gente sarrafiar. Então é isso aí pessoal, agora a gente vai dar início ao nosso trabalho. As réguas já foram coladas. Então a gente vai dar início a nossa parede, né? Lembrando pessoal, nesse vídeo aqui, eu vou mostrar para vocês fazendo o revestimento de todas essas paredes que vocês estão vendo. Aqui é um vídeo rápido pessoal, mas de extrema importância. Nessa vídeo aula pessoal, eu ensino como aplicar o gesso, como sarrafiar, como fazer os cantos e como fazer as quinas pessoal. Entendeu? Então assim, acompanha esse vídeo que ele está super importante. Para quem está iniciando na profissão de gesso, vale a pena pessoal. Esse vídeo está riquíssimo em detalhes, entendeu? Então vale a pena. Aqui pessoal, eu deixei o gesso puxar um pouco, bastante, né? Para aplicar um pouco mais rápido. Então assim, eu coloquei pessoal, um pouco de ácido cítrico, né? No gesso também, para facilitar na hora da aplicação. Porque o ácido cítrico, pessoal, ele evita que o gesso endureça mais rápido, entendeu? Você ganha mais tempo com ele. O ácido cítrico, pois, é um conservante que é utilizado para doces, pessoal. É um produto natural, entendeu? Ele é utilizado em medicamentos, em vários alimentos, entendeu? O ácido cítrico, pessoal, vocês vão encontrar em confeitaria. Lugar que vende produtos para doces, né? Para aniversário, no caso assim. Em confeitaria, você vai encontrar o ácido cítrico, entendeu? Ele é um pó tipo um açúcar, entendeu? Mas caso você não encontre o ácido cítrico, pessoal, você pode utilizar um limão inteiro a cada balde de água de 18 litros, entendeu? Vai ajudar também. Porque o ácido cítrico, pessoal, ele é o limão desidratado, entendeu? Faz o efeito do limão. Só que assim, o ácido cítrico, pelo fato de ser o limão desidratado, o efeito dele é mais eficaz, entendeu? Ele é mais forte. Pronto, pessoal. Já estou dando a primeira camada, né? Estou sarrafiando. Como vocês estão vendo, já passei a régua aqui, já tirei uma parte. Eu estou vendo que vai precisar de mais gesso. Então, assim, pessoal, automaticamente a gente vai aplicando gesso com a desempenadeira e vai vendo onde está precisando, entendeu? Aí, depois que a gente passar a régua, é a mesma coisa de embossar com cimento, pessoal. Conforme você vai passando a régua, você vai vendo que está precisando, você vai colocando gesso só no lugar que a régua mostra que está precisando, né? Colocar mais gesso. Então, assim, pessoal, assiste esse vídeo que ele está ótimo. Nesse vídeo eu ensino como dar a aplicação do gesso e como dar o acabamento, né? No caso, nesse vídeo eu vou deixar essa parede 100% pronta, pessoal. Pronto, pessoal, a gente vai dar uma sarrafiada agora para deixar a parede já em ponto de acabamento, né? Só que assim, pessoal, a gente aplica o gesso. Essa régua, pessoal, ela tem um canal. Quando a gente sarrafia, o gesso fica no canal dela, né? Aí a gente retira o gesso e vai colocando nas partes que está precisando. Já a régua quadrada, pessoal, que é a régua turbo, ela não presta para fazer o revestimento de gesso. Por quê? Porque as quinas dela são afiadas. E essa régua cantoneira, pessoal, aqui na dela é cego. A gente pode passar a mão que a gente não se corta, entendeu? Lembrando, pessoal, a numeração dessa régua é 2 polegadas 1.8. Caso você queira comprar, pessoal, como eu falei, você vai encontrar em loja de alumínio, entendeu? Aí você, de preferência, pessoal, você quando for comprar, você compra um pedaço de 2 metros e um pedaço de 1 metro, pessoal. Por quê? Porque às vezes a gente vai pegar, vai fazer uma parezinha que é curta, né? Aí a régua pequena, um pedacinho de 1 metro, vai facilitar melhor para a gente trabalhar, entendeu? Vocês vão ver ali, aquele pedaço lá do canto, lá, esse pedaço que eu estou enchendo agora, eu vou sarrafear com um pedacinho de 1 metro, entendeu? Facilita. Pronto, pessoal, já fiz a primeira aplicação nessa parte maior. E agora eu vou esperar essa parte maior secar um pouco, pessoal, para dar mais uma aplicação e depois passar a régua e depois dar o acabamento. Mas acompanha esse vídeo, pessoal, que ele está ótimo, entendeu? Pronto, pessoal, como vocês estão vendo aqui, ó, já dei a primeira mão, né, a aplicação. Agora eu vou encher essa parte menor aqui. Enquanto eu estou enchendo essa parte aqui, pessoal, essa outra parte que eu enchi primeiro, ela vai endurecendo aqui. Essa parede vai endurecendo e depois eu dou mais outra aplicação em cima e sarrafeu. Aí quer dizer, a parede já vai ficar em ponto de acabamento, entendeu? Então é isso aí, pessoal. Quem não for inscrito no canal, pessoal, se inscreva, né? Clique no sininho para que vocês possam acompanhar os novos vídeos que eu for colocando. Porque assim, pessoal, quando você clica no sininho, você recebe as notificações do YouTube, né, que eu postei um novo vídeo. Então, assim, é importante para vocês e, assim, você pode compartilhar também os vídeos, porque, assim, outras pessoas, vocês vão ajudar outras pessoas, né? Vocês compartilhando os vídeos, né? E dando joinha também, porque vai, assim, o vídeo vai ser reconhecido como se, assim, o YouTube vai reconhecer que o vídeo está sendo bom, né? Está sendo bem visto quando você dá o joinha. Então, assim, é muito importante. Pronto, pessoal. Aí você vai sarrafiando, vai tirando o gesso do canal da régua e vai colocando nas partes que está precisando, pessoal. Que nem vocês estão vendo aqui, ó. Então, pessoal, esse pedaço de régua cantoneira que eu estou usando aqui, pessoal, ela é de um metro. Então, facilita, né? Já se fosse uma grande, ela ia ultrapassar essa porta aí. Aí, quer dizer, já ia atrapalhar um pouco. Então, assim, um pedacinho de régua de um metro para fazer esse pedacinho pequeno é muito importante. Vai ajudar bastante. Esse gesso que eu estou usando, pessoal, é o gesso fácil. Caso vocês queiram comprar, é um gesso de ótima qualidade. Ele é bem branquinho e de ótima... É... Ele é bem branquinho, né? E de fácil aplicação, né? Ele é muito bom de trabalhar com ele, entendeu? Mas, assim, mas para quem está iniciando, eu aconselho vocês que compram o ácido cítico, né? Ou caso não encontre o ácido cítico, vocês podem utilizar o limão também. O limão vai ajudar. Eu criei um e-book, pessoal, e coloquei no canal à disposição para quem em casa queira comprar, entendeu? Nesse e-book tem várias informações juntas, entendeu? São 50 páginas, tá entendendo? Bastante informação, pessoal, sobre o revestimento de gesso. Caso vocês queiram comprar, no canal eu fiz um vídeo aí anunciando esse e-book, né? Que é uma revista digital, que ela substituir aquelas revistas que a gente comprava em banquinha de jornais, entendeu? Aí eu coloquei no valor de 10 reais. Caso vocês se interessam, vocês entrem aqui na descrição do vídeo. Vocês entrem no canal, aí tem um vídeo, né? Que eu coloquei, que eu coloquei a descrição. E na descrição tem lá o link de compra, né? Aí eu coloquei no valor de 10 reais. Coloquei baratinho, pessoal. Caso vocês se interessam, aí vocês compram. Aí vocês vão receber por e-mail, tá entendendo? Vocês colocam o e-mail na hora da compra, lá vai pedir o e-mail pra vocês. E automaticamente, assim, vocês vão receber o e-book por e-mail. Que é uma revista digital em PDF, entendeu? Caso vocês queiram comprar. Aí vocês vão poder acessar ela pelo celular, smartphone, na hora que vocês quiserem, entendeu? Pronto, pessoal. Quando você faz a aplicação em sarrafeia, aí a gente tira o excesso. Aqui eu já estou tirando o excesso dos cantos, que é pra ajudar você não secar nos cantos, entendeu? Já pra ficar... Já pra ir moldando, né? Já dando o formato, já ir... Não danificar as paredes que já foram feitas, entendeu? Então a gente tem que ir aplicando e já sempre limpando o canto. Pronto, pessoal. Já dei essa primeira aplicação. Agora eu vou voltar, pessoal, pra parede que eu dei nisso, entendeu? Porque ela já secou bastante. Ela ainda está um pouco mola, mas assim... Agora eu posso dar mais outra demão em cima e sarrafear e já deixar no ponto de acabamento. Entendeu? Vou dar mais uma mão, como vocês estão vendo. Porque aí vai fechando aquelas brechinhas que vai ficando, entendeu? Quando a gente dá uma... Quando o gesso seca um pouco, tipo aí essa parede, ela já deu uma secada boa. Então agora eu estou dando mais uma demão. Depois eu sarrafeo com a régua e a parede já vai ficar toda aparelhada, pessoal. Entendeu? Pronto. Aí agora eu passo a régua. Pronto. E essa régua já é de dois metros, entendeu? Pra esse pedaço maior facilita, entendeu? Aos pedaços menor de parede, aí a gente sarrafea com a régua de um metro. Pronto, pessoal. Eu estou tirando o excesso aqui. Vou colocando onde está precisando. Pronto, pessoal. Agora a parede eu vou esperar ela secar pra dar o acabamento agora, entendeu? A parede já está toda em régua. Toda essa rafiada. Ela já secou bastante, pessoal. Mas está bem sequinha mesmo, entendeu? Está molhada ainda. A maioria é assim. Ele fica molhado, mas ele endurece. Então assim. Agora é só aguardar o ponto do acabamento final, né? Aqui eu estou dando outras demão aqui. Daqui a pouco eu espero secar um pouco pra vir e dar o acabamento com essa de PVC aí. Aqui eu estou dando uma cruzão que é pra tirar a ondulação, entendeu? Essa desempenadeira de PVC, pessoal, ela já deixa 70% acabado, entendeu? Só que a desempenadeira de aço que a gente utiliza, ela serve pra tirar aqueles pequenos riscos, tá entendendo? Que vai ficando. Que a desempenadeira de PVC não consegue tirar. E a de aço, ela tira e deixa perfeito, pessoal. Pessoal, como vocês estão vendo, a parede já está toda em régua, entendeu? Aqui eu vou só esperar ela secar pra eu dar início ao acabamento. Aqui, ó. Eu deito ela na parede pra recortar o canto, pra ficar o rodapé bem aprumadinho, entendeu? Pra não ficar excesso. Quando eu deito a régua assim, ela recorta o canto, o rodapé. Pronto, pessoal. Agora, com a desempenadeira de aço, a gente tira o excesso, né? Aqui eu estou tirando o excesso, pessoal, e vou esperar essa parede secar, entendeu? Como eu falei, a gente vai aplicando o gesso e ele vai dando formato na parede. A gente vai estar rafiando e ele vai secando. Porque assim, o tijolo, ele absorve a água do gesso. Aí faz com que o gesso na parede seque mais rápido. E o do cachorro permaneça molinho, entendeu? Então, pessoal, como eu falei, ó. As réguas cantoneiras e as réguas que eu colei na esquina. Quando eu descolar aí, a esquina fica tudo 100% pronta, pessoal. Então, assim, quem define a esquina, pessoal, como eu falei, é a régua, entendeu? Por isso que é importante ter bastante régua quadrada. E cantoneira nem tanto, pessoal. Mas a régua quadrada é bom a gente ter pelo menos uma de 3 metros. E dois pedaços de 2 metros, entendeu? Dessas quadradas aí. Por quê? Porque vocês estão vendo. Eu coloquei de um lado de uma porta e da outra, né? E na quina lá da parede lá, eu coloquei uma de 3 metros, entendeu? Pronto, pessoal. Agora eu estou dando o acabamento, pessoal, que já é... Aprontando para dar o acabamento na de aço, entendeu? Estou dando essa primeira demão. Ainda eu vou dar outra depois. Esperar um pouco secar. Aí depois eu volto, dou mais uma na de cana e... Até ficar perfeito, pessoal. No canal, pessoal, tem bastante vídeo. Caso vocês queiram... Vocês vão encontrar de tudo lá sobre o revestimento de gesso em parede, entendeu? Tem para mais de 50 vídeos, que eu explico. Pronto, pessoal. Agora eu estou tirando o excesso, entendeu? Sempre limpando os cantinhos, que é para o gesso não secar nos cantos, para não danificar. Porque essa parede já está pronta. Aí quando a gente for a aplicação, suja o canto da parede que já foi feita. Aí a gente já está... Já vai tirando esse excesso que vai ficar, entendeu? No meio do caminho. Porque aí, hoje, quando estiver secinho aí... Vai estar bem lisinho a parede, aí começa a dar um acabamento com a de aço, aí fica perfeito. Não fica nenhuma rebada. Pronto, pessoal. Agora eu vou trabalhar em cima do banco e eu vou encher a parte de cima. Enquanto eu encho a parte de cima, pessoal, a de baixo vai secando, entendeu? Então, o jeito funciona assim. Primeiro a gente enche a parte de baixo. Olha, lá vem o voltando para trás. E depois enche a parte de cima. Observa o modo como eu encho. Aqui, como eu falei, o gesto está dando uma espessura de 1,5 cm a 2 cm. Está dando para fazer uma média de 2 a 3 m por saco, pessoal. Por saco de 40 kg. Pronto, pessoal. Eu estou sarrafiando com a régua cantoneira, pessoal. Essa régua é a de 2 m. E assim, quando eu sarrafio, pessoal, eu sarrafio pela parte de baixo, entendeu? Eu encosto a régua na parte de baixo e vou sarrafiando para que a parede venha a ficar em régua, entendeu? Para não fique brecha, né? Na parede. Então, assim, não tem como dar isso, entendeu? Porque a parte de baixo, pessoal, ela já está seco, entendeu? Aí, quando a gente sarrafia a parte de cima, a gente sarrafia pela de baixo. Pronto, ó. Eu falei, ó, eu apliquei o gesso, aí a parte que já está feita, eu já estou limpando, já tirando o acesso, que é para o gesso não secar no canto, entendeu? O segredo é esse. É sempre que está limpando os cantos. A desempenadeira de aço, pessoal, de preferência, você passa ela no esmeril ou numa pedra, entendeu? Numa calçada de cimento. Porque, assim, é bom deixar ela um pouco afiada. O que facilita na hora de recortar, de limpar o gesso e ajeitar os cantinhos, entendeu? Quando a desempenadeira de aço, ela vem nova, ela vem cega, entendeu? Então, assim, dificulta para a gente dar o acabamento e... Dar o acabamentinho nos cantos das paredes, entendeu? E quando a gente amola ela, aí facilita na hora de limpar os cantos, entendeu? E recortar as quinas. E assim, pessoal, eu estou utilizando aqui a desempenadeira de aço da marca Galo. Para gesso não tem melhor, não. Caso vocês queiram comprar, eu creio que tem um site aí que é Plaster. Plaster, que vocês vão encontrar, a desempenadeira de aço da Galo. Ou no site da Galo. Ou vocês também podem comprar no Mercado Livre. Eu já vi no Mercado Livre a venda, tá entendendo? E caso vocês... Que estão aprendendo a profissão de gesso, vocês caso queiram comprar a desempenadeira de aço, procuram comprar dessa marca Galo, pessoal. Que não tem melhor, não é a melhor que tem, entendeu? Não tem outra para substituir ela, não, no momento, não. Para gesso... 100% do gesso ele só utiliza dela, entendeu? Porque é ela que dá o acabamento perfeito. Ela foi feita para gesso mesmo. Essa daí acertou no ponto, entendeu? Pronto, pessoal. Já foi sarrafiado a parte de cima. Agora a gente vai... Esperar secar, né? Para dar o acabamento com a de cana e depois voltar para dar o acabamento com a de aço. Então, pessoal. Agora, como vocês estão vendo, descolhei a régua da quina. Então, assim, pessoal. Já fica tipo uma mestrinha. A quina já fica perfeita, entendeu? Então, assim. Quem faz a quina, pessoal, é a régua. Pronto, pessoal. Agora a gente vai descolar essa régua da porta também, né? Pronto, aí. Está vendo? Como vocês estão vendo. A régua é muito importante, pessoal. Por isso que é importante ter... O jogo de régua. O jogo de régua é o quê? Duas réguas de 2 metros quadrada. Uma régua quadrada de 3 metros. Uma cantoneira de 2 metros. E um pedaço de 1 metro. Cantoneira, entendeu? Pronto, pessoal. Agora a gente vai fazer a aplicação do gesso. Nesse pedacinho de parede aqui. Onde a gente vai sarrafiar com um pedaço de régua de 1 metro. Então, assim, pessoal. É muito... Por isso que eu falei, pessoal. É muito importante ter régua na hora de executar o revestimento de gesso. Tem que ter ferramenta. Porque é a ferramenta que vai adiantar o seu trabalho. Assista, pessoal, esse vídeo até o final que eu vou começar a dar o acabamento. E assim... É muito importante esse vídeo. Essa aula está super interessante. Pronto, pessoal. Sempre tirando o gesso de cima das mesmas. Pessoal, assim, ó. Passando dessa forma. Que é para o gesso não secar na quina. E danificar. Sempre limpando. E agora, pessoal. Eu estou sarrafiando com um pedaço de 1 metro. Como eu falei, né? Aí eu vou colocando nas partes que está precisando. Então, assim, pessoal. Essas duas paredes primeiras que eu fiz. Ela já secou, entendeu? Daqui a pouco eu vou dar mais uma mão de... Mais uma mão, né? Com essa de PVC. E depois, dar o acabamento final com a desempenadeira de aço. Lembrando, pessoal. Quem não for inscrito, se inscreva no canal. Clique no sininho. Que é para você receber as notificações do YouTube. Quando eu postar algum vídeo, o YouTube avisa a vocês. Você clica no sininho lá e... Coloca o alerta, né? Para receber as notificações. E não se esqueça de dar o joinha, pessoal. Que é muito importante para mim. Para o canal também. Porque aí vai fazer com que o YouTube... Reconheça que o vídeo é de boa qualidade. Entendeu? Logo, logo. Estarei postando outros vídeos aí. Interessante aí para vocês aí. Mas assiste-se até o final. Que vale a pena, pessoal. Esse vídeo está show de bola. E vocês estão vendo, pessoal. Aqui vocês estão vendo a aplicação do gesso, né? Vocês viram como ficou a... Como foi que eu fiz essa quina, né? Eu coloquei a régua no comecinho dela. Ela solta... Aí depois soltei ela. A quina já ficou pronta. Agora eu estou aplicando essa. Quer dizer... A gente vai trabalhando... Vai colando a régua e... A quina já vai ficando pronta, né? Então, assim... Quem faz as quinas é a régua. Entendeu? Eu estou falando para vocês. O gesso não tem segredo, não, pessoal. É um pouco parecido com o embolso de cimento. Entendeu? A vantagem do gesso é porque ele já fica rebocado e emmaçado, pessoal. E o gesso também não tem perigo de dar salito, né? Porque você sabe, o cimento... É com o decorrer do tempo... Geralmente o cimento... É... Depende muito também do tipo de areia, né? Que estão usando também. Que se usa, né? O gesso, pessoal... Ele é outra matéria-prima. Ele não causa salito, entendeu? Então, sobre isso aí... Vocês não vão ter dor de cabeça. A parede está descascando, assim... Porque... Quando é embolçada de cimento... Às vezes... Divida as friagens também... Geralmente o cimento... Ele é frio, tá? Ele não absorve a umidade. Que nem o gesso. Aí o que é que acontece? O gesso cria mofa... A tinta começa a mofar e começa a descascar. Já o gesso não, pessoal. Porque o gesso... Ele é um produto, assim... Que... Ele absorve a umidade do ambiente... E deixa o ambiente mais agradável. É agradável, né? Tira o mofo... Não cria mofo... Tá entendendo? É... Não causa salito... Não cria fungos nas paredes... Tá entendendo? Já... Diferenciado do cimento, né? O cimento... Ele é frio, né? Já o gesso... Ele absorve a umidade... Porque, assim... O gesso, pessoal... Ele é um produto hidrativo... Ele permite a respiração da parede... Entendeu? Já o cimento não, entendeu? Agora o gesso, pessoal... É recomendado só para a área interna... Entendeu? Para a área externa... Já existe um produto para ele também... Tem um hidrofugante... Que a gente mistura a água... E a gente pode colocar nas partes molhadas... Entendeu? Mas, assim... Mas esse produto ainda... Ele é muito caro, pessoal... Uma garrafa com 5 litros... Custa uma média de 200 reais... Entendeu? Então, assim... No momento ainda está muito caro... Mas um dia vai baixar... Entendeu? Mas já tem um produto para colocar... No gesso... Para... Que seja aplicado nas partes molhadas... Entendeu? Parte que leva chuva... Já tem já... Só que, assim... Muitas empresas não usam... Porque pelo fato de ser muito caro ainda... Entendeu? Foi um produto... É um produto novo... Que foi descoberto agora... Pelos... Os químicos... Então, assim... Eles estão cobrando muito caro ainda... Mas a gente espera um dia baixar... O preço... Para que a gente venha usar também... No dia a dia... Caso a gente queira... Fazer uma aplicação nas áreas molhadas... Nas áreas externas, né? Eu já trabalhei lá em João Pessoa... E lá a gente utilizava o hidrofugante... No gesso... E a gente colocava, assim... Nas partes que batia água... Que não tinha problema... Entendeu? Mas o gesso é recomendado só... Para áreas internas, né? Normalmente... Sem o hidrofugante... Mas caso a gente use o hidrofugante... Aí pode aplicar nas áreas molhadas... Então, pessoal... Agora eu estou tirando o excesso... Limpando os cantinhos... Recortando... Que nem eu falei, pessoal... A desempenadeira de aço... Eu recomendo que vocês passem ela em uma pedra... No caso, em uma calçada... Em um esmeril... Para ela ficar um pouco afiada, pessoal... Porque assim... Quando ela vem... Nova... Ela segue dificulta... Na hora de limpar os cantos... E recortar, né? Entendeu a esquina... Entendeu? Pronto, pessoal... Agora a gente vai passar essa régua cantoneira... Essa é a de dois metros... A gente vai passar ela... Para tirar o excesso... E conferir que a parede está em régua também... Pronto, pessoal... Quando eu deitar régua assim, ó... Eu consigo recortar o canto... E fica o canto bem... O rodapé bem cortadinho... A parede já está, ó... Pessoal... 100% em régua... Então é isso aí, pessoal... Agora a gente vai começar a queimar, pessoal... Essas paredes que a gente... Deu início no começo... Entendeu? Aqui eu estou recortando a quina... Sempre limpando a quina... Para não deixar o gesso... Grudar na quina... E secar e danificar a quina... Porque as quinas, pessoal... E o canto é o cartão de visita... Entendeu? Pronto, pessoal... Agora eu vou colocar esse banco aqui... E vou fazer esse resto de aplicação... Na parte de cima... Para que a gente venha dar início ao acabamento... Aí conforme eu for dando acabamento... Nessas partes aí... Que eu dei início no começo... Aí essa outra parte aqui... Que eu estou aplicando o gesso... Ela já vai secando... E já vai... Dando... Já vai dando formato... Da parede... E já vai ficando pronta... Para dar o liso final... Entendeu? Mas primeiramente... Eu vou voltar para a parede que eu dei início... Lembrando, pessoal... Esse gesso que eu estou usando... É o gesso fácil... Entendeu? É um gesso de ótima qualidade... Caso vocês queiram comprar... Vocês entram no site... É gessofácil.com.br... Que lá vocês vão ter o contato... Entendeu? Para quem tem empresa... Caso queira comprar... Que compra de carreta... De gesso... De carrada... Aí assim... Caso vocês queiram comprar... Vocês entram no site... Aí tem um... O site da gessofácil... Gessofácil.com.br... E vocês vão... Conseguir o telefone lá... E vão entrar em contato com a empresa... Entendeu? Pelo menos... Pelo menos essa empresa que eu estou... Que eu estou aqui fazendo... Trabalhando aqui... Executando esse investimento de gesso... Ela utiliza o gesso fácil... Entendeu? E assim é um gesso de ótima qualidade... Ele é bem branquinho... Dá um acabamento perfeito... Pessoal... Mas lembrando... Pessoal... Para quem está iniciando... Eu recomendo que vocês... Utilize o ácido cítrico... Lembrando sempre... Para vocês não se esquecer... Ou o ácido cítrico... Pessoal... Caso vocês não encontrem o ácido cítrico... Vocês comprem o limão... Entendeu? Vai ajudar também... Sempre sarrafia na parte de cima... Pessoal... Baseado na parte de baixo... Que já foi feito... Entendeu? Aí a parede fica... 100% em régua... Pessoal... A mesma coisa... Do embolso de cimento... Entendeu? Como eu falei... A diferença do gesso... É porque fica 100% liso... Pessoal... Já fica... Aqui na definida... Não precisa de emassar... Entendeu? As grandes empresas... Pessoal... Ainda passa massa corrida... Mas não há muita necessidade... Não... Entendeu? Porque o gesso... Ele já substituiu a massa corrida... Já... A parede já fica... As quinas definidas... E os cantos... Porque a massa corrida... Geralmente é para eles... Pessoal... É para definir um canto... Uma quina... Entendeu? E aí o gesso... Já fica 100% feito... Entendeu? Porque o gesso... Ele é mais definido... Do que a massa corrida... Então é isso aí pessoal... Agora a gente vai começar a queimar... Pessoal... Dar o liso final... Nas partes que a gente... Deu início no começo... Né? No caso... Essas duas paredes... Primeiramente eu vou dar mais uma mão... Na de PVC... Entendeu? Aí essa desempenadeira de PVC... Ela já deixa 70% acabado... Pessoal... Aí a gente vai... Conclui... Com a desempenadeira de aço... Pessoal... Ó aqui eu estou cruzando... Para ter a ondulação... Né? Porque aí... Fica a parede bem aparelhada... Pronto pessoal... Depois que a gente passa... A desempenadeira cruzando... A gente vem com a desempenadeira de aço... Limpando e tirando os excessos... Sempre assim pessoal... De baixo até em cima... Você pode trabalhar dessa forma aí... Que dá certo... Entendeu? Não tem erro... Pronto pessoal... Aqui já está quase liso... Aqui eu vou dar uma mãozinha... De aço daqui a pouco... Aí pronto... A parede vai ficar uma beleza... Fica bem lisinha mesmo... A parede pessoal... Ela fica tão lisa... Que a gente chega a se ver... Na parede... Entendeu? De tão lisa que fica... Ela dá um brilho danado... Apesar pessoal... Que quando o gesso secar... Que é uma média de 5 dias... Para o gesso secar... Aí essa parede... Para ser pintada pessoal... Para passar o selador... Vai ter que... Dar uma lixada pessoal... Passar uma lixazinha fina... Que é para ela ficar um pouco áspera... Para o selador pegar melhor... Entendeu? Porque assim... A gente dá o acabamento... E ela fica muito lisa... Aí na hora da pintura... Não é bom... Não é recomendado a gente... Passar logo o selador... Sobre o gesso assim... É recomendado passar uma lixa fina... Para o selador fixar melhor... Entendeu? Pronto pessoal... Aí ó... Sempre tirando o excesso... Depois que a gente dá... Com a desempenadeira de PVC... Uma mão... A gente depois... Em seguida... Vem com a desempenadeira de aço... E tira os excessos... Né? Recorta... Agita os campos... Limpa tudo... Que é para... O gesso não danificar... As partes que já está... Feita né? No caso... No caso... Essa parede aqui que eu estou... Que já está feita né? Aí eu fiz essa daqui... Aí eu já tenho que estar sempre limpando... Entendeu? Lembrando pessoal... Caso vocês queiram comprar o ebook... Eu coloquei... Um vídeo que eu mostro... Falando sobre o ebook... Tá entendendo? E tem aí na descrição do vídeo... E tem lá na aba... Comunidades também... Eu coloquei né? O site de vendas... Aí vocês podem comprar... Que é... Esse ebook... Eu coloquei no valor de R$10... Caso vocês queiram comprar... Entendeu? E tem várias informações... Nesse ebook... E o ebook... Como eu falei... É uma revista digital... Né? Ela substituiu essa revistinha... Que a gente comprasse em banca de jornal... Aí vocês podem entrar... Que o site é seguro... Vocês podem comprar sem medo... Aí lá aceita boleto... E cartão né? No caso... De débito... De crédito... Entendeu? E o valor... Eu coloquei a R$10... Caso vocês queiram comprar... Se querem essa... Vale a pena... Entendeu? Tem várias informações... Lá eu dou a medida do ácido sísmico... Né? Que é... O produto que eu utilizo no gesso... Entendeu? Lá tem uns copinhos... Lá eu coloquei a medida... Para cada balde de água... Eu coloquei... Lá está tudo detalhado pessoal... Vale a pena... Que é muito importante... Essa parte do... Do... Do preparo do gesso... Tá entendendo? Da medida do ácido sísmico... Porque aí vocês vão botar a medida correta... Entendeu? Para não... Vim desperdiçar gesso... Tá entendendo? Porque se você também não souber preparar o gesso... Você vai desperdiçar material só... Entendeu? Não dia tiver condição pessoal... Eu farei um curso para vocês mais... Detalhado aí... Se Deus quiser... Mas eu creio que esse... Esse vídeo agora vai... Auxiliar vocês bastante... Que está bem importante... Está bem interessante... Coloquei bastante informação... Nesse vídeo... Que nem vocês estão vendo... Pronto pessoal... Comecei a aplicação... Comecei a dar o acabamento... O lice final... Nem vocês estão vendo... Eu dou primeiro uma subindo... Depois dou uma... Pronto aqui na pessoal... Sempre... Limpando... É o que vocês tem que... Prestar mais atenção... Na hora de vocês... Dar o liso... Você tem que estar sempre... Prestando atenção na quina... Para não... O gesso não secar... Entendeu? Pronto... Aqui com a mão... Com o dedo... Você bota um pouquinho de gesso no dedo... E passa na quina... Aí depois limpa a desempenadeira de aço... Pessoal... E recorta... Vocês passam recortando... Nesse modo agora... Observe... Primeiramente... Você limpa... A desempenadeira de aço... Tem que estar sempre limpa... Para agitar a quina... No caso aqui pessoal... Essa lâmina da desempenadeira de aço... Ela é bem afiada... Então ela recorta o gesso... Por isso que é importante... Que a desempenadeira de aço... Esteja um pouco afiada... Entendeu? Lembrando pessoal... Aqui é um gesso mestrado... Fui tirado os pontos de esquadro... E o prumo... Entendeu? Então assim... Aqui está dando uma média pessoal... De... Aqui está uma espessura de um centímetro... A um centímetro e meio pessoal... Está bem fininho... O que é que acontece... Dá para fazer... Uma média... De dois metros e meio a três metros... Com o saco de gesso... Entendeu? Aqui é um serviço mestrado... Já é um serviço de altíssima qualidade... Entendeu? Porque existe o serviço melado... Pessoal também... Que é sem mestre... Entendeu? Mas assim... Mas ele não é... Não tem qualidade como o gesso mestrado... Entendeu? Por quê? Porque o gesso mestrado... A gente tira o esquadro... Tira o prumo... Quer dizer... A parede fica 100% em régua... Já o gesso melado... Pessoal... A gente só sarrafeia os cantos e o rodapé... Meio de parede... A gente está só no espaço... É tipo maçã nos tijolos... Entendeu? Se caso os tijolos... Estiver com problema... As paredes vai ficar com problema... Por quê? Porque ele não tem mestre... E a gente não está sarrafeando ela... Entendeu? Agora aqui não... Aqui é um gesso de qualidade... Pessoal... Aqui a gente está trabalhando... Com qualidade... Entendeu? Então assim... O serviço mestrado... Fica bem mais bonito... Está entendendo? O acabamento... As paredes ficam em régua... Já o gesso melado não fica... E caso vocês... Pessoal... Assim... Muitas pessoas perguntam... Pode colocar a bucha nessas paredes? Pode pessoal... Pode colocar a bucha sim... Por sinal... Eu tenho um vídeo pessoal... Que eu coloco lá... O nome do vídeo é... Furação... Entra no canal... Que vocês vão ver... Lá eu explico... Eu furo o bloco de cimento... Eu mostro... Eu coloco uma bucha no bloco... Lá no tijolo... E mostro bem direitinho... Então assim... Caso vocês queiram... Tirar as dúvidas... Vocês entram no canal... E vocês coloquem lá... Furação... Eu vou ver se eu coloco... O link na descrição aqui... Para que vocês... Vejam esse vídeo depois... Entendeu? Então assim... O gesso pessoal... Permite qualquer tipo de bucha... Entendeu? Porque geralmente... O gesso melado pessoal... Só é aplicado... Sobre o bloco de concreto... O bloco de cimento... Então assim... As paredes dele é muito grossa... Já em tijolo assim... Que a gente está aplicando aqui... Ele já é um pouco grosso... Está entendendo? É assim... Dá para colocar a bucha tranquila... Sem medo... Pode colocar armado... O que quiser... Entendeu? Lembrando pessoal... Quem não for inscrito... Se inscreva no canal... E vocês cliquem no sininho... Que é para você receber as notificações... Porque para você receber a notificação... Você vai ter que se inscrever... Entendeu? Então assim... É muito importante... Para mim e para vocês também... Entendeu? Porque assim... Quando você se inscreve... Só quem está no lucro é vocês... Porque vocês vão receber as notificações... Quando eu postar alguma coisa... Caso vocês queiram aprender a profissão... Aqueles que estão aprendendo... Muitas pessoas... Já estão conseguindo fazer o revestimento... Muitas pessoas já estão trabalhando... Entendeu? Já estão ganhando seu dinheirinho... Então assim... Eu fico muito feliz por isso pessoal... Então assim... Eu procuro ajudar vocês também... Quero que vocês me ajudem também aí... Para que eu possa... Divulgar meu trabalho... Entendeu? Vocês ajudam a divulgar meu trabalho... Porque aí... Vocês ganham e eu ganho... Está entendendo? Pronto pessoal... Agora eu estou dando uma cruzana... Que é para tirar a ondulação... Então pessoal... Já está ficando perfeito agora... Está entendendo? Na desempenadeira de aço... Como eu falei... Você vê que... Você já vê a diferença... Quando eu passo essa desempenadeira de aço... Por quê? Porque ela tira todas as manchas... Todas as imperfeições... Mas como eu falei... A lâmina tem que estar um pouco afiada... Entendeu? E aí facilita o acabamento... Pronto pessoal... Agora a gente sempre limpando o canto... Tirando o excesso... Depois que dá o acabamento... Sempre dando uma pancadinha nos cantos... E puxando para frente... Como vocês estão vendo... Eu passo... Subo... Desço... Veja o movimento... Observe bem... No canal pessoal... Tem bastante vídeo... Lá eu ensino como fazer o cachote... Como preparar o gesso... Tem um vídeo aí... Que eu... Bem explicativo mesmo... Como preparar o gesso... Entendeu? O modo também... Como retirar o gesso do cachote... Entendeu? Quer dizer... No canal tem bastante vídeo pessoal... Caso vocês queiram aprender a profissão... Vale a pena... Entendeu? Aqui eu não estou escondendo nenhum detalhe... Eu estou mostrando todos os detalhes... Para que vocês não tenham dúvida... Entendeu? Já foi dado o início desse quarto... Essa parede... Pronto pessoal... Você vê... A parede já está quase pronta... Entendeu? Eu vou dar mais uma mãozinha na de aço... Na parte de cima agora... Para concluir... Entendeu? Essa parede que eu comecei... Aqui já foi dado na de cano... Que nem eu dei na de baixo... Agora eu vou dar só na de aço... O acabamento final... Aí quer dizer... O acabamento na de aço é que dá a perfeição... Pessoal... É isso aí... Entendeu? Que nem eu falei pessoal... A desempenadeira de aço... Ela tem que ficar um pouco inclinada... Ela não pode ficar deitada... Porque se a gente deitar a desempenadeira de aço... O gesto vai ficar... Entendeu? Aí quando você deita ela... Quando você deixar ela um pouco inclinada... Aí você dá o liso... E o gesto não fica na... Na parede no caso... Já já está sendo toda a parede... Você vê que ela já está um pouco de brilho... A parede... Entendeu? Você vê aí... O reflexo do meu braço... Já está aparecendo nela... Entendeu? É porque daqui você não visualiza bem... Mas se você for para perto da parede... Você vendo ao vivo mesmo... Você vê que a parede... Você vê que ela brilha mesmo... No final eu mostro esse quarto todo... Pronto... Assiste o vídeo até o final... Acompanhe... Então é isso aí pessoal... Fiz essa aula aí com todo carinho para vocês... Para que vocês venham aprender a profissão... Eu já tenho 23 anos que trabalho nessa área aí... Do gesto... Está entendendo? É uma profissão que eu me amarro... Eu gosto de trabalhar com gesto... Porque é uma profissão agradável... Você trabalha... Você chega para fazer... Uma obra... Você já sabe o que vai fazer... Entendeu? A obrigação sua... Ninguém vai ficar na sua cola... Você chega... Pronto... O engenheiro vai mandar você fazer a obra dele... Beleza... Você já sabe o que é para fazer... Pronto... Quero ver meu apartamento pronto... Você já sabe o que é que faz... Entendeu? Ninguém vai ficar na sua cola cobra não... Agora você tem que trabalhar certo... Deixar o serviço bonito... Com qualidade... Para que todo mundo venha a ganhar... Você... E os clientes... Então é isso aí pessoal... Um abraço a todos aí... Foi um prazer postar esse vídeo aí para vocês... Em breve farei outros aí... Entendeu? Pronto... Como vocês estão vendo... A parede já está pronta... Concluída essa parede... Então é isso aí pessoal... Isso é isso aí... Foi feito... Terminei... Está vendo? Está tudo concluído... Então um abraço a todos aí... Fique com Deus vocês aí... Em breve postarei outros vídeos aí para vocês pessoal... Espero que vocês absorvam aí bastante conhecimento... Com essa vídeo aula que eu estou colocando aí... Lembrando... Quem não for inscrito... Se inscreva né... E clique no sininho... Para que vocês possam... A receber as notificações... Entendeu? É isso aí pessoal... Um abraço... Concluído... Serviço concluído... Valeu... Valeu pessoal... Um abraço... E aí... Obrigado.